e aí manos tudo certo tudo beleza com vocês bem vindos ao canal viver games hoje estamos aí no motor tal então galera tô aqui com esse símbolo diferente tá parece um um bandidão e aqui dentro do carro parece que tem um cara bandido mesmo né um mafioso sei lá o que que é isso aqui ou eu não sei tá mas nós vamos descobrir porque isso vai ser o intuito vou pegar aquele carro e vamos ver o que aparece pra gente fazer né provavelmente é uma missão essa missão não aparece no mapa ó não aparece no mapa tá então eu não sei como é que ela funciona não sei porque ela não aparece deve ser uma missão escondida ou algo parecido sei lá não faz ideia tá ligado mas nós vamos descobrir e é isso aí galera se vocês estão gostando dos vídeos gostando do canal não se esqueçam se inscrevam no canal aí preciso bastante descrição de vocês desse apoio beleza acabou de passar a polícia é e a polícia tá doidona enfim vai acionando o sininho de notificações e perceber o vídeo novo que sai fechou sai vídeo novo de segunda a sexta-feira e lá vai lá de novo e deixa aquele dedão no like aí para dar aquele apoio aquela moral fechou e galera muito importante assistam o vídeo até o final aí beleza que isso ajuda bastante o canal bom eu vou entrar aqui entrei o que 10 mil uma distância eu não eu preciso chegar no meu destino sem a polícia eu acho que é isso né eu não sou muito bom de inglês mas ok vou dar um ok aqui vou ligar caraca já saiu sendo perseguido pela polícia velho como assim isso não é normal não aí o carro é comum eu não tem nada mexido no carro velho que é isso e já sai que a carroceria meio danificada ainda ou pelo menos a carroceria não é motor nem radiador né então bora ali tá andando bem para um carro que não é modificado velho deixa eu botar na câmera de dentro aqui ele já tá dando top speed aqui bacana tá tá tranquilo preciso chegar lá sem ser pego pela polícia pelo que eu entendi né e aí eu ganho 10 conto velho só para fazer isso nossa mas o carro tá balançando o carro tá balançando muito muito a nenhuma polícia vai me pegar aqui só se tiver uma encrenca lá na frente alguma coisa tem um jogador ali será que esse jogador é a polícia se for polícia nós vamos nos encrencar em eu quero saber da polícia é mas acho que não não é caminhão de lixo ai 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 volta para a pista aí eu tô mandando nós fazer uma invertida ali em eu vou botar na câmera de fora que eu acho que vou puxar um cavalinho de pau nossa senhora o cara levantou poeira lá deixa eu dar uma reduzida é só faltou força né mas tranquilo ó nós já estamos deixando de ser perseguido pela polícia é saiu a perseguição sei lá eu não entendi se eu vou chegar ali já vou ganhar 10 conto é isso mesmo bom se for isso nós estamos bem na fita hein vai eu quero achar muito mais missão disso daqui aí a pessoa só chegar ali já ganha 10 conto ou eu tô levando ele para um assalto ou eu tô tirando ele de um assalto eu não sei não tô conseguindo entender muito bem essa missão aqui ela nem aparece lá ainda também mas enfim vamos que vamos né só não gostei de pegar um carro já meio danificado mas beleza faz parte ai 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 vira 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 não dá para entender deixa eu levantar um microfone aqui ai mas deve estar melhor também ai 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 sai 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 ah galera cheguei aqui no local onde eu precisava mas assim eu não eu não entendi isso aqui foi só um passageiro com perseguição policial foi só isso russo aqui eu não conheço pegamos 10 mil ai oh na lata pagamento base ta ok e ai o cara ta no carro comigo não entendi cara isso foi estranho velho mas eu vou fazer o seguinte Eu vou voltar lá Porque Eu quero ver se Tipo, aparece de novo essa missão Porque 10 mil pra fazer só isso Caraca, foi muita grana Muita grana Galera, cheguei aqui de novo, naquele mesmo local O símbolo ainda continua aqui Mas não tá mais nada Não tem mais carro ali, tá ligado? Vou até deixar isso aqui no meio da rua mesmo, que eu não tô nem aí E olha aí, ó Não tem mais nada aqui A não ser que eu pare com o meu carro aqui E ele resulte em alguma missão, sei lá, vamos dar uma testada Vamos ver Vou botar ele de ré ali E vamos ver se ele vai resultar em alguma missão Não, ó Não fez nada Vou apertar aqui que ele não faz absolutamente nada É Foi uma missão talvez única, sei lá Ó, sumiu Ué Sumiu Ah, aqui é pra ser de corrida Não quero ir aqui não Ei, sei lá Não entendi Sumiu o bagulho ali Que viagem Aí galera, achei um cara aqui Vamos ver se ele faz uma perseguição policial com a gente Vamos ver se ele vai querendo nos perseguir Ai, ai, ai Que isso? O cara me jogou longe É isso mesmo? Como é que isso aconteceu? Do nada meu carro saiu da estrada Eu, hein? Que bagulho esquisito Mas eu quero que ele venha contra Vou tentar provocar ele um pouco Pra ver se ele vem contra a gente, né? Vai ser divertido um player nos perseguir aqui Apesar que eu duvido que ele vai nos pegar, né? Vem Ah, fala sério, cara Tá com medo de quê? Quero te provocar Vambora, mano Agora provoquei Ah, mentira que ele conseguiu Também provoquei demais Fala sério Quer provocar esse cara até ele não aguentar mais Vem, vem, vem Vem, me torra pra vocês aqui Vem, vem Ai, ai Não vai não Eita, nós Vem, mano Vem Vem, vê se tu consegue Tudo bem que eu tô com a carroceria destruída Mas eu duvido tu me pegar agora Que eu já dei distância Ah, tu não me pega Não vai conseguir Bora, bora, bora Vem, filhote Vem Aí, o cara tá vindo Não vai Eu tenho muito mais potência Que esse caramba Xoxo teu aí Vai desistir? Ih, ele tá vindo E ele tá vindo a toda Vambora, vambora, vambora Pô, eu queria mais de um me perseguindo Mas Um já é o suficiente Caraca, aquela hora eu voei longe com o carro Aqui eu não vou saltar não Eu vou ver se ele vai conseguir dar conta do recado Vambora, garnizer Ha, ha É a polícia vindo atrás Não quero nem saber Bora Tchau, polícia Se não tem a mínima chance contra mim Posso estar até com a carroceria detonada Mas mesmo assim tu não me pega Hi, hi Deve ter até desistido Cara, será que eu volto só pra snobar, velho? Tô pensando que eu volto só pra encher o saco dele Que ele não vai me pegar Eu tenho muito motor aqui Tracionado nas quatro ainda Qualquer coisa eu me meto no meio do mato E bye, bye, tchau, tchau Tá ligado Sem chance Não, eu ainda vou consertar meu carro E vou conseguir escapar dele Quer ver só Quer ver só Ai, ai, ai Passei retaço na curva Bora Ele deve ter desistido Ah, fugiu Não ia conseguir me pegar de qualquer jeito mesmo É uma pena, né Muito fraco É muito fraco de carro Ó, vamos consertar nosso carro Ah, agora eu sei onde eu tô Antes eu não tava ligado onde eu tinha saído Mas agora eu já sei É, tô indo ali no negócio Dos busão pra consertar, tá ligado? Vou consertar a caminhada ali mesmo Cara, que pena que a polícia desistiu Ah, coitadinho Não tinha chance, né Um carro muito incrementado E precisava de mais gente pra vir contra mim Mas ok Aí, aí, aí Freia, aí, freia, aí Entra, 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 entra Vamos consertar aqui Acabou a perseguição da polícia Ah, mas é Foi muito ruinzinho, né O cara não teve nem chance Então os carros tá Nos carros tá monstro Assim dizer, né O carro é muito monstro Beleza Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, não se esqueçam Vai deixando aquele dedão no like Vai se inscrevendo no canal aí Pra dar aquele apoio, aquela força Beleza Valeu E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau